Berserk 359, temos Casca, Guts e o Cavaleiro Caveira, que parece ser portador de más notícias. Um dos melhores capítulos da Ilha dos Elvos. Sem final feliz, mais uma vez. Mas se é isso que você espera nos capítulos de Berserk, sinto muito meu amigo, está lendo a obra errada. Esse capítulo mostra o retorno de Casca e ao mesmo tempo um dos maiores ferimentos que Guts já sofreu em sua vida. Quer saber os detalhes e os segredos desse capítulo? Fiquei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzero com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, Berserk 359, depois de muito tempo de espera, um capítulo incrível. Que sensacional esse capítulo. Foi um dos melhores capítulos do Arco da Fantasia e principalmente da Ilha dos Elfos. Aliás, aproveita para ver o vídeo que eu fiz aí sobre a história da Dragon Slayer. Vou deixar aqui no card, dá um confere, um vídeo muito bom. Também já fiz da armadura Berserk, se você ainda não viu, também vou deixar no card, dá um confere. Para aumentar o seu conhecimento sobre esse mundo incrível que é criado por Kentaro Miura. Que aliás, está produzindo um novo mangá, mas não se assustem. Ele vai roteirizar e produzir, acho que ele não vai desenhar. Isso vai ficar com o estúdio em que ele fez uma parceria. Então, não deve atrasar o cronograma de Berserk. Que aliás, qual é o cronograma de Berserk? Até o Miura brinca nesse capítulo 359 aí sobre os seus atrasos de lançamento. E você já vai ver esse, já vou falar esse aí agora. Bom, esse capítulo tem muita coisa legal, algumas coisas escondidas. E confesso para vocês que eu li umas cinco vezes esse capítulo e em todas eu terminei triste. E eu percebi que é isso que faz um capítulo bom. É isso que torna o mangá tão magnífico. Assim como Guts, nós sofremos com ele. Mas estou apressando um pouco as coisas, né? Vamos começar aí do começo com Casca de Volta. Fico feliz de ver a Casca de Volta. Depois de tantos anos, podemos ver a nossa guerreira bem. A Rainha dos Elfos, ou o Rei dos Elfos, é meio estranha essa denominação do Rei da Tempestade. Não trouxe somente as suas memórias, mas também o seu visual clássico. Que eu simplesmente adoro. A Casca, ela emite uma aura de poder que quebra até mesmo a página e salta aos nossos olhos. Ela ganhou uma espada que deve ter poderes mágicos como a dos seus companheiros. E também uma nova roupa, que também não deve ficar em nada atrás. Deve ter alguma coisa ali que ajude, que potencialize as suas habilidades. Temos uma cena aqui de Isidro e Punk relembrando de Casca, quando ela ainda estava naquela forma antiga dela. E se vocês perceberem aqui, aquela fala de Punk sobre ser há 20 anos atrás. Foi o Miura tirando o sarro dele mesmo, do seu próprio cronograma de lançamento. Eu amo esta obliteração da quarta parede. Porque isso realmente aconteceu há muito tempo. Mais precisamente aí, no volume 21 de Berserk. O interessante aqui, é ver que Casca reteve as memórias enquanto ela estava com a mente quebrada. Ela se lembra das pessoas que a ajudaram. E mesmo do local, onde tudo aconteceu e aonde se encontrava. O crescimento de caráter de Farnese aqui é incrível, como sempre. Mesmo agora, ela tenta ajudar Casca tanto quanto possível. Eu esperava que ela fosse infeliz com a passagem da história pela sua jornada. E eu estava errado. E isso é muito bom. Ela caminha para ser mais um personagem bem construído, de forma magistral, por Miura. Isidro pergunta a Casca sobre suas habilidades de espada. E para testar se ainda estão bem, o Rei da Tempestade, ou a Rainha, acaba invocando ajudantes golems, que um dia foram vikings, lendários guerreiros que acabaram reduzidos a bonecos. Só para demonstrar que esta ilha não é brincadeira. Até mesmo o Serpico fica impressionado com o destino dos bravos guerreiros. E é legal ver nos quadros de luta as feições de Casca. Se comparar, por exemplo, as batalhas reais dela com os cercos dos castelos dentro do bando do Falcão, onde ela demonstrava determinação e até mesmo uma fúria ao mover a sua espada, que podemos ver ela mais tranquila. Como se os bonecos não fossem nada para ela. Extremamente concentrado. Isidro, que não é bobo, já chamou ela para ajudar em seu treinamento. Shirky e Farnese se retiram para estudar mais, mas antes disso vão encontrar um certo alguém. E a partir destas páginas, meus amigos, eu fui quebrado completamente. Guts literalmente está se escondendo atrás de uma árvore. Casca já se apavorou uma vez com a visão dele e ele percebeu que a presença dele era prejudicial para ela. Então ele acabou ficando fora de vista, nas sombras. E quando perguntado sobre isso por Farnese e Shirky, ele apenas afirma que se Casca está feliz e se dando bem com todo mundo. Então é o suficiente para ele. Galera, isso é muito pesado. Fala a verdade. Ele esperou por todos esses anos para tê-la de volta e saudável e agora ele nem consegue ver ela. Então ele se resignou a ficar nas sombras para dar paz à Casca. E como a rainha diz, isto agora é um dilema somente de Casca. Ficou claro aqui que Casca se lembra das coisas que aconteceram enquanto ela estava com a sua mente quebrada. Então ela provavelmente também tem estresse pós-traumático de Guts tentando violentá-la enquanto no Frenese da armadura Berserk. Se lembram desse ponto? Guts realmente precisa tirar esta maldita armadura, pelo menos um pouco. Não há razão para ele usar ela agora, nesse momento. Talvez se ele tirar, Casca pode não ter um choque repentino. Ela poderia ver como ele realmente é. E eu espero que isso aconteça em um outro momento de ternura entre os dois, quem sabe perto de uma caixoeira. Ele tomando banho sem armadura e ela vê todas as cicatrizes que ele obteve, a perda de peso, a mecha branca no seu cabelo, o braço perdido. Eles realmente se conectariam nesse ponto. A sequência dos sonhos de Casca deixou claro que ela via Guts como um cão cansado tentando protegê-la. Não uma presença negativa ou ameaçadora. Se ela se lembra disso, eu duvido que em seu estado mental atual ela pudesse entender o que se passava. Mas pode ser que isso seja decisivo para ela conseguir encarar Guts novamente. Casca então decide ir conversar com Guts a pedidos de Farnese. E é muito bom ver que ela não teme o Guts. A paixão deles estava no início quando tudo acabou acontecendo. O Guts viveu anos e anos amadurecendo essa paixão e protegendo ela. Para Casca, apesar dela ter essas lembranças de quando sua mente estava quebrada, parece que o romance que ela viveu com Guts aconteceu ontem. Mas ela entende tudo o que ele passou por ela. Podemos ver que Guts não é a total causa dos seus traumas, do seu estresse pós-traumático. Por quê? Após dizer que Isidro se parecia com o Judô, ela começa a ter um ataque de pânico simplesmente pelas memórias da morte de Judô bombardearem a sua mente. Ela desaba e o Guts que ouvia tudo nas sombras vai em sua ajuda. E aqui é o ápice do capítulo. Casca olha para Guts e vê a cena aterradora de vários monstros e Guts no meio delas mesclado a parecer que era um. Tenho certeza que todos os apóstolos que aparecem nesta imagem foram aqueles que Guts matou. E ele está posicionado de tal maneira que se pode ver a imagem como o Guts retendo os apóstolos. Eu acho que ela ainda vê o Guts em uma luz positiva como seu protetor. Mas devido a todo o seu trauma e provavelmente algumas memórias de Guts enlouquecendo ali na armadura Berserker, ela talvez associe todos os seus aspectos mais sombrios com os dos seres que a traumatizaram a esse ponto. O Guts sofreu abuso quando criança, sofreu torturas, perdeu um olho, perdeu uma mão, sofreu dano astral de Islan. Seus ossos foram perfurados pela armadura Berserker. Mas aquele rosto que ele fez quando Casca gritou ao vê-lo foi o maior dano que ele já sofreu na sua vida. A dor no rosto de Guts não pode ser expressada em palavras. E eu fiquei triste ao ver isso. Mesmo depois de todo esse tempo esperando para ver Casca sendo ela mesmo novamente, ele ainda se escondia dela, ficava nas sombras. Apesar do seu desejo de finalmente se reunir com ela. E você pode até ver sua surpresa e tensão quando Casca começa casualmente conversar com ele. Como se nada tivesse acontecido. Mas é só o momento e então ela se lembra e enlouquece com a visão do nosso espadachim. Lembrando o que aconteceu durante o eclipse. Foi apenas um momento tão poderoso transmitido em um monte de painéis. Você quase percebe a angústia de Guts quando ele vê o que está acontecendo com Casca. É muito, 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 muito tocante de uma forma estranha e poderosa. Ela ainda não pode ver Guts. Casca ainda pode lutar, mas ela poderia ir contra os apóstolos ou isso acionaria os seus traumas também. E quanto a ver Grift, o que isso causaria nela. Lembre-se que se Grift for o Moonlight Boy, provavelmente ele está a caminho da Ilha dos Elfos. Certamente ela só sairá da ilha quando estiver bem. Mas fica na nossa mente. Na última página temos um belo paralelo. Mais uma vez, talvez você não tenha notado. Guts se afastando daquilo que ama. Em uma imagem para buscar seus próprios sonhos ao deixar seu amigo. E na outra, novamente se afastando de seu sonho por não poder se aproximar do que ama. Miura é genial. Finalizamos com Skully chegando na ilha. Skull Knight é uma enorme bandeira vermelha. E Grift está se movendo. A coisa sobre os vikings na Ilha dos Elfos invadindo esse lugar e Skull Knight aparecendo no final fez com que surja talvez uma conexão com Geyseric. As teorias dele ser o Cavaleiro Caveira talvez expliquem esses poderosos guerreiros vikings na ilha. Talvez eram parte da armada de Geyseric antes dele por fim se tornar uma armadura oca de Caveira. Pode significar que ele conheceu Flora na ilha e também pode explicar como ele sabia sobre o Rei dos Elfos. Eu sempre me perguntei se era uma coincidência ou não que Geyseric construiu a sua capital no local onde se encontra a árvore do mundo. Quanto ao que pode acontecer a seguir, Skull Knight pode conhecer o segredo do Moonlight Boy. Ele pode dizer a Guts ou talvez esteja esperando que ele apareça para fazer a sua jogada. É noite de lua cheia. A primeira vez que Moonlight Boy apareceu, Skully também apareceu. E ele nunca respondeu a Guts porque ele estava ali. Será que Skully sabia de tudo isso também e enviou Guts para a ilha como uma parte de seu plano para atrair Grift em noites de lua cheia se ele for mesmo o garoto do luar? Somente no próximo capítulo. Podemos teorizar, mas temos que esperar. Bom, eu posso dizer pessoalmente que eu estou aliviado pela interação de Casca. Todos nós sabemos que seria bem traumático para ela lembrar de todas essas coisas horríveis. Guts já viveu tudo isso e conseguiu superar o eclipse. Mas seus pensamentos em relação a Guts parecem muito positivos e eu estou confiante que logo eles se reencontrem e consigam viver normalmente. Guts destruído é mais um dia normal do mundo sombrio criado por Kentaro Miura. É isso, o que vocês acharam deste capítulo galera? Deixe seu pequeno review aí, para mim foi um dos capítulos mais intensos que eu li de Berserk ultimamente. Mesmo os vídeos quando eu revisito para fazer algumas coisas, esse acabou comigo. Eu li e reli e em todas as vezes eu senti a dor de Guts naquelas páginas. Galera, se você curtiu este vídeo, likezera, eu espero que tenham gostado. Fiquem ligados, assistam os vídeos de histórias aí da Bom Divina, do Skull Knight. Muita informação legal para enriquecer seu conhecimento sobre o mundo de Berserk. Fiquem ligados então, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem, fui! Fiquem ligados, fiquem ligados, fiquem ligados.